Na quarta rodada do campeonato, o Carioca Fluminense vence por 3x0 o Nova Iguaçu e os moleques de Xerém colocaram o Fluminense na liderança do Cariocão. Todos os três gols saíram de Xerém. Primeiro o Isaac no primeiro tempo aos 30 minutos, depois o Luan Freitas no segundo tempo aos 7 minutos e o João Neto jogou ali a última pá de terra em cima do Nova Iguaçu. Também estreou no Fluminense Gabriel Pires, ex-Botafogo. Inclusive, a primeira impressão que eu tive dele, eu gostei. Ele dentro de campo, bem participativo, roubando bolas e assim. Ele vai ser essencial nesse esquema tático do Fernando Diniz. Teve também a estreia de Renato Augusto. A torcida do Fluminense cantou o nome do Renato Augusto. Ele foi abençoado pela torcida Tricolor e de cara já deu pra ver o tanto de qualidade que esse cara pode entregar vestindo a camisa do Fluminense. Nesse momento, o Tricolor tá aqui em primeiro lugar com 10 pontos no campeonato carioca enquanto o Nova Iguaçu tá aqui em quinto lugar com 7 pontos.